2.023, 9.700 km rodados, revisões, revisão feita em dia aos 8.043 km na concessionária Renault, carro pouquíssimo rodado, nota fiscal de compra zero quilômetro pelo único proprietário, nota fiscal da revisão, chave reserva, garantia Renault até dezembro de 2025, essa é a grande jogada, sabe por quê? Você vai economizar 30 mil reais, anota aí, vai lá na concessionária e faz o orçamento deste mesmo carro aqui, zero quilômetro, ele custa mais de 100 mil reais, ele custa 105 mil reais, esse aqui, 2023, com apenas 9.700 km, você vai comprar por apenas 74.900, é a grande jogada do mercado de carros do Brasil hoje, da pandemia para cá, carro zero, disparou o preço, se ligue aí nessa dica, carros pouquíssimo rodado, de único dono, revisado e ainda na garantia do fabricante, para você economizar seu dinheiro, esse aqui é um deles, e o carro é lindo, é completo, é o Stepway, 2023, motor 1.6 flex, excelente, mala para um carro hatch, a mala desse carro aqui, ó, é ótima, é 9.700 km, ó, cheira novo, sem detalhe, rodas de liga leve, multimídia, vida elétrica nas quatro mãos da porta, direção elétrica, controle aqui, ó, controle da multimídia aqui pelo volante, câmera de ré, volante com ajuste de altura, banco do motorista também com ajuste de altura, comandos elétricos dos retrovisores externos, o interior dele é lindo, ele é mais alto, ele é espaçoso, completíssimo, ó, acabamento nas portas desse Stepway é todo diferente, olha aí, Black Piano, é tudo melhor, hein, Stepway 2023, com apenas 9.700 km rodados, ó, Igor, dá uma filmada na frente desse carro, pessoal, olha aí que visual, olha o visual desse novo Stepway, hein, todo no LED, a saia aqui, ó, do para-choque dianteiro, todo diferente, garantia Renault até dezembro de 2025, na garantia, ó, por conta do fabricante aí, ó, aqui, quando você for fazer a pesquisa do zero quilômetro, você vai economizar 30 mil reais, vamos vender este carro por apenas 74.900 reais, 2023, aceitamos o seu usado na troca e financiamos a diferença, chama aí agora no plantão do WhatsApp, E aí, A CIDADE NO BRASIL